A Cersei 2 realmente existe, o problema é que muitas pessoas acham que ela transformará o CS GO nisso. Que não é verdade. Talvez um novo CS futuramente seja dessa maneira, mas a Cersei 2, não. Ela não transformará o CS GO em algo nem próximo disso. Mas afinal, o que mudará no CS GO quando ele for realocado para Cersei 2? É exatamente isso que eu mostrarei para vocês nesse vídeo, que não é clickbait. Assista o vídeo até o final. E eu não vou estar comparando com o Dota, porque o Dota realmente já mudou da Cersei 1 para Cersei 2, né? E essas comparações existem na internet que tem no CS. Então o Dota, embora já tenha feito essa comparação, ele não pode servir como exemplo. Não faz sentido. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CS GO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de... Várias facas... Butterfly. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo. Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY. Link do site e do formulário na descrição. O RIA tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 1337. Rapaziada, só avisando vocês que hoje é dia 29. Então vocês têm poucos dias para utilizar o cupom BUTTERFLY lá no CSGO.net e participar do sorteio desse mês. Que é um sorteio de basicamente várias facas Butterfly. É a faca mais insana do jogo. Então usa o cupom BUTTERFLY no CSGO.net e preenche o formulário. Não deixe de preencher o formulário da maneira correta. Tem muita Butterfly rara aí que eu vou estar sorteando. Então, porra. Rapaziada, agora no mês de agosto o CSGO completará 10 anos, mais precisamente no dia 21. E eu tenho certeza que a Valve prepara uma grande atualização para comemorar esses 10 anos de CS. Afinal, ela já fez isso com outros jogos, quando eles comemoraram 10 anos de existência. E vários vazamentos indicam que, muito provavelmente, uma dessas novidades será a Cersei 2 como motor gráfico oficial do CSGO. Que hoje usa a Cersei. Cersei 1. Na real, é só Cersei. Mas o que vai mudar no CS quando ele for realocado para Cersei 2? Bem, ele não se tornará um ultra-jogo realista, até porque não faz sentido. As mudanças serão perceptíveis em pequenos detalhes do jogo, que podem ficar mais realistas e principalmente mais fluidos. Vocês vão entender agora. Basicamente, esse vídeo aqui, Cersei vs Cersei 2, comparações físicas, é o vídeo mais realista, completo e filidigno. Que mostram diversos objetos do CSGO e os comparam na Cersei 1 para Cersei 2. Que basicamente, ele pegou objetos do CS e colocou dentro de um jogo que já está na Cersei 2, que no caso é a Half-Life. Mano, é surreal. Vamos assistir aqui. Ó, por exemplo, a física do vidro. Esse é o vidro da Cersei 1, que a Valve teve a opção de colocar no CSGO. Ela não colocou por motivos de otimização. Porém, o vidro do CS Cersei também está ali na Cersei 1. É dessa maneira. Enfim, esse é o vidro da Cersei 1 e é um objeto comum no CS. No mapa da Nuke, por exemplo, pô, quantas vidraças você vê pelo mapa. A Valve não faz exatamente assim por conta de otimização. Na Cersei 2, é assim que você estilhaça um vidro. E aqui não é uma grande mudança. Mas já é um bom exemplo. O que pode ter no CSGO? Aqueles vidros no chão. O CSGO na Cersei 2, quando você quebrar a vidraça ali da Nuke, por exemplo. Esses cacos de vidro podem ficar ali no chão. E a Cersei 2, por ser um motográfico mais atual, é mais otimizada também. Então, não necessariamente abaixaria o seu FPS. Olha que legal, mano. É bem diferente já. Olha, quebrando aí com... Não sei lá o nome disso. Assim... Você não quebra o vidro sempre da mesma maneira, né? Olha, aqui a física é de vários objetos. E no CSGO tem muito disso, né? Você dropa uma molotov no chão, ela já se torna um objeto. E hoje, se você atira em uma granada, por exemplo... Olha. Olha. Não é semelhante? A garrafa ali caindo é muito semelhante quando você dropa uma granada hoje no CSGO. Na Cersei 2, a física já é um pouco mais realista, um pouco mais fluida. Pensa nessas bolas de bilhar como se fossem granadas. Molotovs, HS. HS. Olha como é mais realista, entende? Como ela rola. Ó. Pensa que você dropou uma HE pro seu amigo. É exatamente isso. São esses pequenos detalhes que... O CSGO... Será diferente. Quando realocado pra Cersei 2. Ó. Aqui, ó. Um exemplo. Espetacular. Ah, dog. Isso não é CSGO. Mas você vai falar aqui, quando você tá jogando lá o CS, o boneco morre ali não fica muito semelhante a isso? Quase igual. O boneco do CS tem aqueles espasmos ainda. Então, ó. Na Cersei 1 é assim, dessa maneira. Como que será no CSGO? Nossa, até o barulho tá semelhante. Bizarro, cara. Na Cersei 2. Pega um só. Pega um só. Não, aí não tá comparando o ideal. Mas, assim, dá pra ver que o movimento ali é um pouco mais fluido. Mas, pô, ele tá pegando todos de uma vez. Pega um de cada vez que vai ser mais fácil. Mas aí o cara trollou na comparação. Ainda dá pra entender um pouco. Mas o cara deu uma trollada na comparação. Balde. Mireja, o que mais tem é balde, né? Aí o balde do CS. Até o barulho é igual, mano. Balde da Mireja, lá do Bombe B. Esse não tá feito. A Cersei 2. Ó, já muda aqui. Quebra a garrafa. Solta o balde. É, ele cai de forma mais suave. Aqui. Aqui é a melhor comparação pra gente entender o que vai mudar do CS Goal da Cersei 1 pra Cersei 2. Quando você joga uma granada, o adversário morre. Como o boneco se comporta? Qual a física e a movimentação do boneco? Então aqui, talvez a melhor comparação. Ó, o cara vai jogar a granada. Isso é na Cersei 1. Óbvio que é muito mais forte, mas o boneco do CS realmente tem um movimento semelhante, né? Esse daqui. Isso na Cersei 1. O CS é top. Agora na Cersei 2. Os bonecos já se posicionam de maneira diferente. Eles já olham pro lado. Enfim, já tem uma... Ó. Ainda dá uma bugada, uma granada, né? E tals, mas... Mas fica a lista. Provavelmente na Cersei 2 já não terá mais aquele bug, que é a nova física do CS. Todo mundo brinca aqui. Já deve ter acontecido com você. Se atira num boneco do CS, ele voa. Ele voa mais do que deveria. Na Cersei 2, isso dificilmente acontecerá. Com medo amanhã do Goal te jogar contra o Simpo. Que isso? Que isso, bicho? Vamos ver aqui como as garrafas se comportam. O CS não quebra por questão de otimização, mas eu vou já ter esse poder. Eu poderia fazer isso. Dando ali as garrafinhas. Que louco. Ó, o líquido. Esse movimento ali dentro. É, eu achei que a animação de quebrar é meio merda, pra ser sincera. Às vezes nem quebra. Ou seja, não segue um padrão exato. Legal, legal. Bacana. Mas nada demais, nada demais. Aí uma parada que tem muito no CS. São esses barris. Na Cersei 2 não tem esse poder de você conseguir jogar eles pra longe com um simples implãozinho, tá ligado? Já não faz sentido. Aqui uma parada que, mano, não tem muito no competitivo, mas na Danger Zone, tá ligado? Que são esses barris que explodem. No CS, ele funciona assim, dessa maneira. No CS, na Cersei 1, é muito semelhante... Ah, isso daqui. Já na Cersei 2, explodir um barril será mais ou menos dessa maneira. Ó, viu como que a explosão, ela muda completamente? Viu como que a explosão é mais carlista? Aqui realmente é uma grande mudança. Uma grande mudança mesmo, mano. Uma forma que suja o chão ali. Aqui, ó, os bonecos sendo explodidos pelos barris. Mano, exatamente assim. No CS, eles caem. Eles sobem, depois eles caem, assim, de forma espalhada. E fica aquele foguinho. Isso é muito CS, guys. É muito CS. É muito elemento do CS. E na Cersei 2, vamos ver como que acontece. A explosão, ela já... É mais realista. E não joga os bonecos pra tão longe. Ah, é muito... Aqui, a maior mudança, assim, em questão de... Não gráfico, né? Mas de realismo. O boneco caindo. Mano, já aconteceu. Do boneco ali no CS morrer de forma que ficasse pendurado dessa maneira. Na parte da areia ali. Da Mirage. Já vi várias vezes. Mano, só daqui que ele consegue pegar todos de uma vez só. Não dá pra pegar um por um, não, mano. É, mas cai de forma mais realista. Cai de forma mais realista. É que é bugado aqui. Ele só... Ele não consegue pegar um de cada vez, pelo que eu tô vendo. Mas dá pra... Dá pra filtrar bem aqui o... Enfim. O importante. É legal. É legal. Vou deixar o vídeo original aí na descrição também, pra quem quiser assistir. Ah! Física da grama. É bem assim mesmo no CS. Alguns mapas possuem um mato, né? Uma grama mais realista. Mas a maioria opta por essa, até por ser mais leve, né? Por conta da... Enfim. Desempenho, mano. CS é um jogo competitivo, então... O que importa é desempenho. Acima de tudo. É... Bem mais real. Bem mais real. No Dota a gente notou isso, né? Então, você tem um elemento do Dota que dá pra comparar com o CS. E a grama. A grama do Dota teve uma evolução semelhante quando o Dota mudou da Cersei 1 pra Cersei 2. Porque é real. Principalmente nos mapas é um... Um elemento aí muito presente no CS. Principalmente nos mapas. TV versus janela. Aí não tem muito o que olhar no CS, porque... Pô, quando no CS você vai jogar uma TV pela janela. Agora, o som, né? E a forma que a janela quebrou ficou muito semelhante a uma janela sendo quebrada no CS. Tipo, as janelas ali do apartamento do Inferno. Pareceu bastante, né? Como que quebrará uma janela na Inferno? Na Cersei 2. Mais ou menos dessa maneira. Aqui ficou esquisito. Aqui ficou zoado. Essa física do vidro tá estranha. Não tá sendo realista. Não tá sendo proporcional, tá ligado? Agora foi um pouco mais. Ó, fez um joinha ainda pra nós. Então é isso. Você quer entender o que vai mudar no CS quando ele for realocado para a Cersei 2? Esses pequenos detalhes. Talvez algumas coisas a mais. Talvez algumas coisas a menos. Afinal, o CS... Lembrando, é um jogo competitivo. E a Valve precisa ali priorizar desempenho. Mas é isso. O CS não será um Battlefield. Não terá gráficos extremamente realistas. Sombras, luzes, não. Pode sim melhorar nessa questão. Mas o principal é isso. Ah, não é. O que é o seguinte, ó. Quando a Cersei 2 sair, se não houverem mudanças semelhantes a essas, você vem aqui e me xinga do que você quiser, pai. Combinado? Anota. Pra não esquecer. Até lá. Eu vou pedir, por favor, pra você se inscrever no canal. Eu tenho aquele sonho de bater um milhão de inscritos. Então se inscreva aí. É muito importante pra mim. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. E eu, Rion, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Tchau. 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 Tchau.